Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mafontis aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire Vamos entrar aqui no nosso joguinho, estamos gravando esse vídeo aqui hoje, né, mano Na data de hoje, mano, chegou esses eventos aqui, vamos ver aqui a data, ó Hoje dia 25 de janeiro, tô gravando esse vídeo aqui na madrugadinha Pra trazer a novidade pra vocês aí, que é esse evento muito top Que chegou aqui no Free Fire Brasil, que é o Bússola de Prêmios Trazendo esse emote aí, emote pedra, papel e tesoura, cara Como eu falei no meu último vídeo, cara, eu tô voltando a trazer aqui os vídeos pra vocês Então já vai deixando esse likezão aí E se você tá afim de participar das lives comigo, cara, tô fazendo live na Twitch E no meu canal secundário, os links estão aí na descrição E também passando aí na tela, talvez eu vou deixar passando aí na tela Que, cara, tá muito top as lives, tô fazendo live de Red Redemption Na Texas Roleplay, né Tô fazendo também live de GTA V e também RP de GTA V online Na cidade, cidades do Brasil também Se você quiser entrar, também comenta aí embaixo Se você quiser participar lá da cidade Só deixar aí comentado aí embaixo que eu vou entrar em contato contigo aí Tá aparecendo tanto do Texas Roleplay como também dos cidades do Brasil Dito isso, galera, vamos lá, vamos lá Deixa eu já o likezão, então vamos ver aqui esse Bússola de Prêmios Se tá fácil, se não está, né Chegou hoje dia 25 de janeiro e vai até o dia 1º de fevereiro Então você tem aí basicamente 5 dias pra você tá pegando aí o conjunto rosinha Hum, né E o emote pedra, papel e tesoura Vamos dar uma olhada, os giros começam a partir de 9 diamantes Nossa, vamos dar o ganho Os giros começam a partir de 9 diamantes, tá Aqui o primeiro giro, um giro de 9 Sendo que tem uns descontos, esse 9 tá com desconto Depois do primeiro ele vai pra 19, tá Se você tentar 10 giros aqui vai ser 125 E uma tentativa especial 24, né Chances triplicadas de ganhar o Grande Prêmio Assim eles dizem, né Mas eu acho que não é bem isso não, tá Mas vamos ver aí Chances triplicadas O Grande Prêmio que tem aqui é o conjunto rosinha E além dele a gente pode ganhar ainda 100 diamantes 1000 diamantes, olha só, mano, né E além das outras caixas que tem aqui e o emote O emote não é o principal, certo E a cada 5 giros você vai estar ganhando 5 caixas Do pacote martelo de tempestade 15 giros essa mochila monstro especial E 30 giros você vai estar pegando o tênis jazz clássicos, beleza Tá fácil, né mano Não tem segredo aqui não Vamos lá então, vamos começar aqui, mano Tô com 600 diamantes cravadas ali, 601 basicamente Pra gente tentar pegar aqui Vou deixar só os 60 que é pro passe, né mano Que vem aí, acho que depois de amanhã chega o passe Então vamos deixar os 60 dimas aí, né Vamos começar aqui, chance triplicada aqui Então vamos girar 3 vezes aqui Vai dar quase 150, porque só o primeiro que tem desconto E vamos ver se a gente pega alguma coisa Vamos lá, chance especial Vamos começar já na chance especial já de cara Caixa de arma, beleza Vamos mais uma, 49 Você vê que agora já aumentou, né 49, nada E agora era pra vir alguma coisa Triplicada, então a cada 3 é pra vir uma coisa boa Vamos ver o que que vem Ah, coisa boa nada, mano Esse evento tava bem roubado Agora vamos aqui na de 1 Vamos 3 vezes também no de 1, certo Vamos lá Primeira com desconto, 9 diamantes Beleza, nada O segundo, 19 diamantes Vamos ver Já ganhamos uma caixinha aqui, tá E mais uma de 19 diamantes E com isso, a gente conseguiu aí as 3, beleza Poderia tentar aqui o de 10, mano Só que o de 10 é bem roubado Mas vou tentar só uma vez pra vocês verem Que aí já vou pegar aqui Esse outro prêmio aqui Que eu já tenho Vai virar estilhaço, né Mas eu vou fazer pra vocês verem Se aqui tá bom Então eu fiz 3 aqui 3 aqui e 1 aqui E agora eu vou continuar o resto do de 19 Que é o que menos me deu sorte Já peguei o conjunto rosinha, mano Tá fácil, então Menos de 600 diamantes Já peguei o prêmio principal, né Tá bom Agora só faltou vinho Os mil diamantes Aí, mano Aí eu ia pra galera Aí ia ficar bom demais Pra ser verdade E é claro que a Garena Não ia facilitar tanto assim pra gente, né Já basta o conjunto principal ali Já chega Já tá de bom tamanho Eu acho, né Vamos ver aí Eu acho que já vai ser o último giro Exatamente o último giro Pronto Conjunto rosinha Já pegamos Mas vamos em busca desses 100 ou 1000 diamantes, tá Eu vou ainda vou girar aqui Mais 5 vezes aqui no de 19 5 vai dar 59, 60 É Vamos lá 100 diamantes aqui Então 100 diamantes daria 8 giros mais ou menos Vamos lá Então vamos lá Estou 307 Vamos deixar 207 Vamos lá Mais um aqui Vamos ver se com 600 diamantes O que a gente consegue pegar com 600 diamantes Agora tudo no de 1, tá No de 10 foi onde eu consegui pegar o conjunto rosinha, né Se você quiser fazer a mesma sequência que eu fiz aí Se você tiver 600 diamantes Faça a mesma sequência e comenta aí embaixo Se deu certo pra você pegar ele ou não, beleza Vamos ver aqui 231 Nada Demos a caixinha pacote feliz Que era pra vir o token de 22, né O token 22 Que, galera Falando aqui pra vocês Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, mano Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu ganhei Tá Aquele token Lá na página do Facebook Da Garena Vou até mostrar aí pra vocês Eles mandaram o código Eu resgatei o código E até ontem Não caiu na minha conta O token, mano Isso quer dizer Então que eu fui passado pra trás Eles disseram que Tava ok, beleza Eu resgatei Mandei e-mail pro suporte Disseram que era pra me esperar até 3 dias E até hoje Não recebi, galera Tá Passaram a perna Último giro aqui No de 19 E vamos ver O que que a gente vai conseguir Nada, mano Vamos deixar só os 100 Vamos lá Mas Vamos lá Vamos ver aqui Já deixa o likezão aí, galera Pra tá dando aquela força, tá E aquela sorte, né Vamos lá Mais 10 Mais 19 Eu acho que no de 19, cara Não vem A premiação de 100 Nem de mil diamantes Cara, no de 19, ó Tá vendo? Não vem Só vem só aqueles ali Vamos lá Essas caixas que eu tô ganhando aqui Tudo vai virar estilhaço, mano Porque eu já tenho Pronto, tá bom Porque senão vai passar E não vai dar certo Vamos pegar logo essas 5 caixas aqui Martelo da tempestade E pegar esse aqui também Mas o principal A gente pegou Com menos de 600 diamantes Então a gente conseguiu Pegar isso aqui Então o mais difícil Tá É o emote, mano Tá O emote que tá sendo Mais difícil Só mais um Só mais umzinho Pelo like que você deixou agora Beleza Aí, valeu, galera Pronto Agora não dá mais Vamos deixar ali quieto O que mais chegou hoje Tem essa recarga Explanar Que tá acabando hoje É o último dia Pra você tá pegando Essa mochila de asas, né Além dessa caixa de loot Spoil platanar Beleza Combo triplo Também tá aqui Também Esse aqui tá bem roubadinho Tá Eu girei aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tá O primeiro giro meu Peguei o ticket No segundo Eu peguei o outro ticket Aliás Aliás Um giro Eu peguei esses dois aqui Então aqui Então aqui já por 99 Esse mochila eu já tenho Não compensa Porque provavelmente vai vir esse mochila E deve vir alguma dessas outras coisas aqui Isso aqui eu já tenho Isso eu já tenho Então não compensaria Pra mim Por isso que eu não girei mais aqui Se você não tem nada Mano É muito bom você fazer isso aqui Que você vai chamar sua conta Mas pra mim que já não tem Aqui no pacote Onde tá o pacote Esse aqui eu já tenho Número um aqui Não Aqui Mas que não Trocar Muita gente tá tendo dúvida também Como é que tira a skin daqui Mano Infelizmente não tem como Mano Você tirar Tá A menos você tem que montar aqui Um e salvar lá Só assim que você vai conseguir Mexer ali Tá Se você colocar uma padrão ali Remover Fora isso Não tem como ser removido aqui Por enquanto Ainda não Porque sabe A galera vendo aí Que a galera tá Tá querendo Mano Um pacote de roupa bacana Show de bola Gostei Achei muito legalzinho Deixa eu só ver aqui A troca aqui Aquela Onde é que tá Mano A loja de trocas Era aqui né Que trocava Não tá aparecendo aqui Então vai tá aqui Ó Hoje também Você vai pegar Esse aqui ó Joga pra ganhar Um cartão de oficina De criação Tá Você vai jogar Por uma hora Na oficina de criação Aqui Que eu já posso trocar Ainda não dá São 45 Cara Até o dia 2 de fevereiro Bem Vou deixar aí Quem sabe Depois eu troco Aqui dá pra trocar Fragmentos É Não dá nada não Não esquece também Galera De tá fazendo isso aqui São 5 partidas Em cada partida Você tem que fazer um emote Pra você tá colecionando Isso aqui Eu não tô colecionando Nesses token Tá já era pra mim Tem um bocado Já era pra mim Ter pego essa camisa Que não peguei Eu só tô com um agora Bom, mas tem até o dia 4 de fevereiro Lembrando que ela tá dando Por dia 3, 5, 6 Tá Então 6 Faltam Hoje ainda é dia 22 Falta 8, 9, 10, 14 dias Então 10 dias e 60 Então 6 em 10 dias e 60 Você vai conseguir trocar Assim velho Só corre aí E não esquecer de trocar Até lá Beleza? Então é isso galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Aí Comenta aí Se você conseguiu pegar Esse pacote E diz aí O que você acha Tá fácil ou não Tá isso aí Beleza? Então vou ficando por aí Eu sou o Maponte Fiquem todos com Deus E eu fui